Tá, gente, essa loja é linda, aqui no Shopping Car, depois eu vou mostrar pra vocês a localização Tá fazendo ônibus? Sim, fazemos ônibus, enviamos pelo correio Correio também Contato aqui E vamos começar assim, das mais em conta, daí a gente vai mostrando as mais elaboradas, tá? Porque tem blusas de tudo quanto é estilo aqui, são lindas Então, essas daqui que chegaram, né, as regatas Isso, regatinhas, tá R$17,00 no atacado Quantas peças aqui na loja no atacado? Seis peças no atacado, mas vende varejo também Tá, no varejo fica quanto? Essa fica R$20,00 R$20,00 E seis peças no atacado, pode variar, né? Pode variar Tá, pra envios, quantas peças? Seis peças também Seis peças também, tá, vai mostrando todas as de R$17,00 aí pra gente Aqui tem as regatinhas que chegaram, bem fresquinhas Ah, deixa eu falar bem dessa malha Essa malha aqui, olha gente Perguntaram pra mim, é Liganete? Não é Liganete não, gente Olha, chegar bem perto, é uma malha estilo Devoré, né? É Devoré É Devoré Não é estilo Devoré Ela é Devoré Isso, bem fresquinha E a estampa digital, né? Digital Fresquinha, gostosa Tá, falamos da malha, agora vamos ver todas as estampas e modelos Olha que graça, de mandala Linda Aham Borboletas Borboletas Certo E agora que graça Linda essa âncora Linda, né? Ai, as estampas Ai, que linda, gente Olha isso Eu amo estampa de bicicletinha Todas são lindas E amo de menininhas também Olha, que gracinha, né? Que fofo Fiz um shortinho, jeans Fiz com uma graça Junto, ai, que graça Comida com tudo Comida com tudo Com uma calça Agora de manguinha A gente tem as t-shirts, basiquinhas Não pode faltar E essa tá quanto? Também, o mesmo preço 17, um atacado e 20, um varejo É PMG? Do P ao GG Do P ao GG Isso Que horas você abre aqui? Não sei se eu perguntei Nós abrimos de segunda a quinta Da 5 e meia da manhã Até as 15 horas 5 e meia às 15 Sim Aceita cartão também? Nós aceitamos cartão Tem um pequeno acréscimo? Não Não tem Olha a Frida Kahlo Ai, que fofa a bonequinha da Frida Kahlo Muito fofa Pode faltar, né? Mais mandalas Olha essa Olha a modoca Bem retrô Muito linda Essa também Ah, essas estampas despojadas Assim tá muito na moda E é muito fofa, né? Quem teve a ideia de estampar com combi Com fusca As camisetas Teve uma ótima ideia Olha que linda Todas estampas lindíssimas Vai guardando aí Porque senão você não vai aguentar seu braço Vai guardando Olha essa Olha essa Que graça Tá Certo Certo Guarda essas aí Aham Opa Quando ela aguarda eu vou mostrando Olha que fofa Certo Todas essas são de R$17,00, né? Todas de R$17,00 no atacado Aham Tá, pode ir trocando Nossa, não repete estampas, gente São muitas estampas Sempre tá chegando novidade E sempre com novidades muito lindas Não tem de muito no atacado Então tem que estar sempre trocando as estampas Olha essa Olha essa também Fofa Que graça Aham Tem que mostrar agora as outras Tá Então essas são de R$17,00 R$17,00 no atacado Aí vamos pra essas daqui Que tem esse detalhe na manga Isso Eu queria falar dessa mesmo Ah Olha Essa tá R$35,00 no atacado É estampada dos dois lados É outra modelagem Tem esse gripi Esse detalhe na manga Bem comprida Isso Você pode pôr por dentro Usar bem despojadinha Tem no M e no G Tá Vamos mostrar as cores dela? Tem elas assim Tem essas cores Olha Tem essa com borboleta Olha que graça Bem delicada Aquele gripi Uma graça Tom de verde Esse tom de verde Certo Agora é essa Mais rosa Salmão É um rosê Um salmão Com cinza Uma combinação muito legal De cores Tem esse detalhezinho também Bem delicado Nas costas Que gracinha Faz toda a diferença É fofa hein gente Graça Um tom de azul Tá Essas são R$35,00 no atacado Essas são R$35,00 no atacado Mas vende no varejo também Tá São essas as estampas que eu tenho Tá Agora tem mais modelos Tenho essas calças As calças Um tecido Uma graça Olha que calça fresquinha Levinha Fluída Pantalona Com bolso Pantalona Tá quanto a calça? A calça tá R$45,00 R$45,00 a calça E muitas estampas dela Tem outras estampas Vou te mostrar algumas Tem no M e no G Tá Olha as cores dela Que graça Vou mostrar algumas estampas Pra você Nossa em verde Que linda Que graça Linda, linda Essa com rosa Tem bolsinho É forrada Não fica transparente Ah, é forrada, gente Até onde vai o forro? Até aqui Até o joelho? Até a coxa Até a coxa Isso Pode ficar tranquila Não fica transparente Olha essa Que linda Abre ela pra gente Olha Tem uma rasteirinha Gente, tá linda Essas calças Muito diferente Tem roupa mais maravilhosa Tem roupa mais maravilhosa Muitas cores Shopping cá Arrasando Graça Lindas, lindas Pode trocar Agora tem uma aí Com tom de amarelo Certo Preto com rosa Isso Lembrando M e G M e G Vai vestir até o 44? Veste até o 44 Tranquilo Certo Até o 44 Temos também os vestidos Os vestidinhos Vestidinho Que não pode faltar Nesse verão Bem fresquinho Com bolso Forrado Ó o forrinho Até aqui embaixo Põe um tênizinho Fica despojado Põe uma anabela Uma gracinha Com várias cores Também M e G Também M e G 45 na tacada 45 na tacada Tá Ó, essas são as cores Do vestidinho Olha que gracinha Esse azul Certo Mais um Óleo verde Todos são lindos Ah, esse daí É meio animal Pritch É, não pode faltar Vende bastante Que só eu gosto Essa balcinha Olha isso Aqui A gracinha Essa barudinha Legal que eles têm bolso, né? Tem Tem bolsinho Bem despojadinho Bem despojadinho Bem levinho agora Para o verão Ó o verdinho Chegou modelinhos novos também Vestido As calças Chegou com o insete É, eu estou vendo ali no manequim, gente E já ia perguntar para ela Tá quanto ele? O insete está 50 reais 50 o conjunto Como que é a peça de baixo? Ela é uma regatinha Deixa eu mostrar para você É, que é para o calor Aí você leva a blusinha por cima Se bater um ventinho Aí você coloca Coloca a blusinha E é uma blusinha que dá uma massa Muito leve Bem leve Você dobra, deixa na bolsa Qualquer coisa, coloca Ótimo agora, para o verão É Se você for em lugar que tem ar-condicionado forte Ou no final da tarde É Aí você joga Joga Faz aqui um blusinho Chegou na balada, tira E arrasa Tem várias blus, olha Que graça Sim E eles tem um tamanho bom, né? Tem um tamanho bom Tem o M e G M e G Ó Graça Mesmo que a pessoa for magrinha Ele vai ficar larguinho Vai ficar fofo Soltinho assim Bem espojado É Olha que gracinha Sempre tá chegando cores novas Reposição Certo Tá Por favorzinha Ela colocou essa calça aí Mas essa calça não é da loja, tá gente? Só pra formar o look Pra vocês verem como que fica Calça da loja é essa daqui, tá bom? Então agora eu vou mostrar lá a frente Como chegar até aqui, tá bom? Então vamos lá Tchau, querida Obrigada Beijos Vamos lá na frente Shopping Car Rua João Teodoro 1331 Também tem entrada pela Rodrigues dos Santos 630 Ali é o Tantal Braz Ali é a Rodrigues dos Santos Pra lá é a Barão de Ladário E aqui a entrada principal do Shopping Hotel K Vem se na costa aqui do lado Maçambane aqui do outro lado Aí você entra Entrou Virou E chegou Muito fácil Beijos Beijos Até o próximo